Fala galera, eu vou do Fuzari, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam na paz de São Canelas. Hoje o seu dia vai ser ótimo, porque São Canelas vai canonizar tudo o que você pedir pra ele. Já começo rindo, né? Tá mexendo nas teorias que eu guardo, o que vocês mandam pra mim aqui de teoria, eu vou guardar. Eu tava mexendo umas aqui, eu separei duas aqui, eu achei bem engraçado. A primeira é essa aqui, ó. Dá uma olhada. Essa foto é oficial, Ivano. Se for, tem duas Robins no lado esquerdo. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado ele pra que é uma foto oficial e ele só notar que tem duas Robins. Mas olha o tamanho do Luffy. Luffy tá maior que o Sunny, velho. Surreal. Aí não bastando, eu achei essa aqui também, que é o sonho do Luffy. O sonho do Luffy é ser um pássaro. Aí, obviamente, eu questionei por que o Luffy ia ser um pássaro, que é o mesmo sonho do Roger. Aí, a dedução do nosso amigo Johnny é que, depois das reações do Oden e do Barba Branca, tem um quadro com pássaros. E sabemos que o Luffy quer ser o homem mais livre de todos. O que poderia ser mais livre que o pássaro? Eu adoro essas deduções, velho. É tipo o Aramaki. Lembra do Aramaki? Três anos sem comer, procuraram o animal que ficar três anos sem comer, acharam o jacaré. O almirante vai ter a fruta do jacaré. Então é isso. O Luffy e o Roger, eles queriam a fruta do Morgan's das fake news. Ele queria ser um albatroz. Pra ser o mais livre. Oi, meu chapa. Genial. Essa galera é muito boa, dedução. Esse é o SPS. Tudo que manda aqui é canonizado. Não ri não, porque isso aqui vai acontecer. O sonho do Luffy é se tornar um pássaro e o Luffy vai ficar maior do que o Sunny. Tá canonizado em nome de São Canelas. Amém. Quer mandar tuas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? O link tá aqui na descrição. É só clicar, deixar aí sua pergunta. E vamos lá tirar essas dúvidas canonizadas. Vamos lá. O Rudra mandou uma bem legal aqui. Depois que o nome de Laugh Tale, na verdade, foi mostrado como Lough Tale, eu tentei fazendo um jogo de palavras com o nome do Luffy e pensei nisso. Monkey de Luffy pode ser Moonkey de Luffy. Chave da Lua. A risada. Quem sabe o Pissi tenha uma relação com a Lua e Luffy, sendo Nika, é a chave. Lembrando que Joy Boy significa a garota alegre. Então pensando que o Luffy é Lauf ou risada, Lauf Tale significa o conto do Luffy. Muito legal isso daí, Rudra. Essa coisa de Moonkey é bem antiga, na verdade, e eu gosto bastante porque não só o nome do Luffy casa com algumas coisas. Eu lembro de ter visto essa teoria onde colocavam o Monkey como Moonkey, chave pra Lua. Luffy sendo Deus do Sol fica bem legal porque tem essa conexão. Trouxe um vídeo sobre o outro olho da caveira lá que pode representar a Lua. também tinha o Gol de Roger, o nome Gol, a família Gol, representando o Gol. Tipo, vai, siga em frente. Casa muito bem com o Roger, iniciando uma nova era. E Rox, na verdade, sendo Lox. Alguma coisa que trancou isso. É interessante porque, eu vou ser sincero pra vocês, eu não sei se é verdade ou não, mas surgiu que o nome do Shanks, já fiz esse vídeo pra vocês, seria Lox de Shanks. E se você procura, assim, na busca avançada do Google, tem esse nome citado lá por 2010, 2011. Diziam, dizem as lendas, né, que isso foi dito por Oda, que vazou em uma entrevista, durante um evento. Eu confesso que eu acho curioso o nome Lox sendo citado quase, sei lá, 10 anos atrás do Rox ser realmente revelado. Então, Lox, soa interessante, né, Lox de Shanks e depois temos Rox de Zibax sendo revelado. Olha, eu vou ser sincero que eu acho muito legal essa coisa de Monkei, Gol e Lox sendo casado perfeitamente. Monkei eu gosto mais do que tudo, porque faz muito sentido. Vamos lá, o Davi está com uma dúvida de como York pode ter o comando total do Seraphim se todos são Vegapunks. Não era pra cada ordem anular a outra e o Seraphim entrar em conflito de quem obedecer? Na verdade, como eles estão todos no mesmo nível, quem deu a ordem primeiro vai acabar sendo obedecido. Não tem como uma outra ordem ser colocada acima, porque todos estão no mesmo nível. Então, York já deu todas as ordens antecipadamente e qualquer Vegapunk tentar fazer qualquer coisa agora não vai conseguir. Só vai parar quando os Seraphims completarem as ordens que foram dadas, entendeu? Então, por isso que eles não conseguem mandar eles pararem ou fazer qualquer outra coisa. Quando as ordens de York forem completas e não tiver nenhuma outra ordem, aí eles conseguem reestabelecer. Agora, tem que ser alguém acima realmente para conseguir pará-los. No caso, o Gorosei. Catarina Devon deve estar chegando, talvez consiga se transformar no Garcia e dar as ordens enganando aí os Seraphims. O que eu acho que é uma possibilidade muito real. Giovanni Luca 98, qual o maior feito de força de Opis na minha opinião? O maior feito de força física, eu acho que é o Garp jogando aquela bola de canhão enorme no Luffy, sem uma fruta. Porque o Jesus Bird precisou da fruta da força para levantar uma montanha. E o Garp casualmente jogou uma bola do tamanho de uma montanha no Luffy. Mas o pico de poder mesmo, o golpe mais poderoso que eu já presenciei no PIS, Eu creio que sem dúvidas é a combinação de Big Mom e Kaido lançando aquele ataque combinado deles. Aquilo é muito forte, é muito poderoso. É muito forte, eu acho que é o pico de poder máximo. Mesmo Barba Branca e Roger, sim, porque eles estavam num confronto ali que parecia bastante casual, se pudermos falar assim. Ah, e o Shanks e o Garp são golpes únicos. Aqui temos dois Yonkou colocando tudo em um único golpe combinado. Então, foi muito poderoso com toda a certeza, beleza? Vamos lá, o To Meet o Ghost. É possível a teoria do Mihawk ser filho do Ray Lee? Ainda as idades não batem. Olha, possibilidade tem. Quanto a idades, bate perfeitamente. O Ray Lee tem 78 anos, o Mihawk 43 anos, se não me falha a memória. Então, a idade bate. O Ray estaria na casa dos seus 20 anos. O Mihawk está próximo ali do Incidente de God Valley. Tem essa teoria da Shaq pertencer aos Piratas Rockies. Porque ela disse que o Garp perseguiu ela há cerca de 40 anos atrás. Já sabemos que ela vem de Amazon Lily. Ele era a Imperatriz anterior. Mas, pode ser filho? Pode. A roupinha deles é bem parecida. Quem garante aí que os Shanks procuraram o Mihawk para os duelos não é para desafiar por conta dessa amizade do Mihawk ser filho do Ray. Não quis seguir seu pai na pirataria. Ficou treinando para virar um espadachim. E sabemos como funciona a coisa de família e um piece, né? Não tem. Os pais abandonam os filhos. Vai para o mar. Vai para a curtição. Mihawk cresceu e agora está aí. Pode ser? Pode ser. Eu gostaria que o Mihawk, na verdade, tivesse descendência lá do Sirano. Que é aquele espadachim que o Ryuma derrotou no conto do Monster. Se o Oda canonizou o Ryuma e colocou o Zoro sendo um descendente do Ryuma. Por que não fazer o mesmo com o Mihawk? Colocando ele para ser um descendente do Sirano. Eles são parecidos. E eu acho que a matéria é muito mais legal do que o Mihawk ser filho do Ray Lee. Vamos lá, o The Dragon. Eu estava vendo umas coisas dos Piratas Rocks e vi que o Capitão John parece bastante com a Doutora Cureja. Mesmo ele sendo um cadáver. Acho interessante isso, principalmente pelos tregentes dele com garrafa de bebida, que parece bastante a Doutora Cureja. Será que o Capitão John não seria filho da Doutora Cureja que tem 140 anos? Será que tem um parentesco aí com a Doutora Cureja? Tem a teoria, acho que muito viva na mente dos fãs, dela fazer parte dos Piratas Rocks. Porque ela conhecia a verdade sobre o D, ela conhecia o Roger. E acho que tem uns mistérios ainda para revelar um pouquinho mais sobre a Doutora Cureja. Ela vai ser mãe. A questão é o quanto isso é relevante para a trama. Porque o Capitão John, qual a importância dele? Nenhuma. A importância do Capitão John está no seu tesouro que o Bug vai encontrar. Que pode acabar sendo algo realmente muito legal, grandioso para a trama. O Quarto Road Poneglyph, apesar que surgiu aí agora o Capitão do Navio Negro que cria Redemoinhos. E é dito que está com ele, esse Quarto Road Poneglyph. Mesmo assim, eu não sei qual relevância teria a Doutora Cureja ser a mãe do Capitão John. Eu acho que seria muito mais legal colocar ela, sei lá, como médica dos Piratas Rocks. Mas também não dá para descartar que sim. São bem parecidos. A Doutora Cureja, 140 anos e o cadáver do John são igualzinhos. Leoneime, o que você achou do Okji ser o décimo Capitão do Barba Negra? Pessoas apresentaram descontentamento por conta de ser óbvio. Particularmente eu não me incomodei. Eu acho que o que incomodou as pessoas foi esse mistério. Durante muito tempo ficou esse ponto de interrogação. Deu a Okji sendo um aliado do Barba Negra e não ser revelado décimo Capitão Titânico. Eu até inclusive achava que seria um bom Gilou. Sumiu, ele tinha um flerte já de gostar um pouco do Barba Negra. Mas não a Okji confirmado como décimo Capitão Titânico. Mas também cai nesse ponto. Por que demorou tanto tempo para confirmar isso? É porque eles gostam de criar esse mistério, de criar debates. Quanto mais as pessoas teorizam, discutem, mais o One Piece está em alta. Ele tem engajamento. Então ele sempre consegue manter esses mistérios vivos na mente das pessoas. Eu achei bem legal ele ser o décimo Capitão Titânico. Agora resta a dúvida de ele é mesmo o Capitão Titânico? Ele escolheu seguir esse caminho? Ele abandonou completamente a sua justiça? Ou ainda está agindo secretamente junto da Sword? Ele e o Garp estão tendo um duelo ali que foi meio que combinado por olhares. Eu acho que pode acabar... O Luffy está passando aqui os pássaros. Os mais livres. Mas para quem ficou descontente com essa revelação óbvia, o que eu garanto e falo para vocês é mantém os níveis de hype sempre baixos. Nunca esperem muita coisa. Porque quando vem uma coisa diferente e legal, você acaba se surpreendendo. O hype às vezes estraga algumas coisas, beleza? Matheus Lopes. E se o Barba Negra capturar o Garp e divulgar que vai fazer uma execução tal qual a de Gold Roger? E a batalha final de Luffy e Barba Negra é para o Luffy salvar seu avô? Seria muito legal, né? Isso seria interessantíssimo de ver se desenrolando. Talvez a Cross Guild participando, porque eles estão colocando recompensas na cabeça dos marinheiros. Eu acho que isso aqui seria um desenvolvimento muito interessante, até porque teve aquele ponto do Garp não intervindo na execução do Ace. Como seria o Luffy indo salvar o seu avô? Gostei disso. Eu adoraria ver acontecendo. Seria uma reviravolta bastante interessante para o mundo em si e ver como as pessoas agiriam ao ver o grande herói lendário pronto para ser executado. E o Luffy chegando e mostrando para o seu avô o que ele deveria ter feito em Marineford. Vamos lá, o João Fosset. Será que o homem com as marcas de queimadura não pode ser o Odin? Onde está? Porque penso isso. Ele sabe ler poliglifes. Se ele estiver vivo, tem marcas de queimadura. Isso é um fato. Quando a tua que fugiu, pode ter ido ao seu resgate. Ele sabia onde estavam os poliglifes. Está aguardando um para a nova geração. E os redemoinhos podem ser provocados por outros tripulantes e não necessariamente por ele. Até porque Roger vs. Schick teve tempestades acontecendo. Sabe por que não é o Odin? Porque o Odin não sabe navegar, pô. Ele não tentou sair de One um monte de vezes e quase morrer afogado todas as vezes? Como é que agora ele é capitão de um navio? Então o Odin não sabe fazer nada. Nem falar que ele tem navegador, porque não. O Odin realmente morreu. Eu prefiro que continue assim. Mas eu posso falar com toda certeza que não é ele o homem com as marcas de queimadura. Eu duvido que ele ficaria navegando com uma pedra enquanto o Kaido estava massacrando o seu país. Não faz sentido, entendeu? Não casa muito bem. Ele certamente voltaria para ver seu filho, seu pai, seu país. Ele libertaria o ano de alguma forma e sempre tentaria fazer isso. Beleza? Quem é o homem com as marcas de queimadura? O Sal ainda é uma aposta boa, viva. O que confundia um pouco é esse navio negro e quem cria Redemoinhos. Porque era quase certeza o Sal ser o homem marcado pelas queimaduras enquanto ele estava em Elbaf ali. Mas agora que está no navio, você fala, pô, por que ele está no navio? Por que ele não está lá em Elbaf? Por que o Poneglyph está ali e não na Terra dos Gigantes? É uma pessoa completamente nova? Pode ser? Pode ser o Chique Leão Dourado? Marca de queimadura no Chique? Não combina muito bem. Pode ser o Douglas Bullitt? Será que o Douglas vai trazer um vilão como esse, canonizando ele? Acho um pouquinho difícil. Pode ser a figura lá na capa do Crocus? Estou apostando alto que pode ser essa figura misteriosa. Quem sabe é o Capitão York lá do Brook, que está vivo ainda assim. Ele é o homem com as marcas de queimadura. Foi visitar o Crocus e agora está em um navio negro carregando esse último Road Poliglipo. A questão é por que esse cara está navegando com uma pedra dessas no seu navio? Pode ser o David Jones? Pode ser o David Jones. O que mais? O Dragon? O Dragon eu acho que não é. Não faz sentido o Dragon. O Dragon está no paraíso. Todo mundo sabe o nome do Dragon. O que chamariam ele de o homem com marca de queimadura? O vento grama já foi mostrado. Tem um dragãozinho lá, não tem nada a ver com o navio negro. E aí tem esse cerne da questão de criar redemoinhos. Como isso é possível? Os homens peixes já vimos fazer algo muito parecido. Mas flertaram ali que pode ser uma Akuma no Mi. Então uma fruta com algum tipo de poder que possa bloquear as correntes marítimas para fazer redemoinhos. Eu acho bastante interessante. No fim de tudo, eu acho maravilhoso como o Oda consegue plantar a semente da dúvida novamente em algo que já tínhamos certo. Como aconteceu com o Alkiji. O Alkiji é da Sword com toda certeza. O Alkiji é do bem. Aí o Oda achei que ele é capitão titânica. Ele se aliou mesmo. Caramba. Esse capítulo meio que eu tenho foi uma das coisas mais legais que eu li em One Piece. Por conta de quebrar tudo que eu achava que era previsível. Sabe quando você tem certeza? Você estufa o peito e fala, vai acontecer isso daí. O Oda falou, não, calma. Calma, jovem. Respira. Respira que você está errado. Esmagou tudo que eu tinha certeza em um único capítulo. O homem com as marcas de queimadura pode ser um personagem novo e não revelado ainda. Pergunto pra você aí, quem você acha que é? Pode ser o Oden, pode ser o Dragon, pode ser o Chiquilhão Dourado, pode ser um personagem novo, pode ser o Fischer Tiger, algum outro homem-peixe, um tripulante do Roger. Quem que é pra você? Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acham. Eu sempre recomendo a fonte original, o mangá, porque tem muito mais coisas. Por exemplo, o anime de Hunter x Hunter é bom. Ele só apressa alguns pontos da história. O 2011, tá bom? Porque o 99 tem muito filler acontecendo. Muita coisa colocada ali que realmente não bate com o que acontece no mangá. Então fica a minha recomendação. Sempre que você tem a fonte original, vai por ela, porque a história é muito melhor. Porém, eu não descarto também de recomendar que você veja as duas obras. Eu, particularmente, gosto muito de ver depois a animação, porque eu adoro ver as músicas, toda a emoção que é passada, que não se consegue fazer às vezes no preto e no branco, nas folhas. Enquanto a animação consegue trazer um frescor, alguma coisa nova. Beleza? Continua pelo mangá, depois dá uma assistida no anime. Se você tiver com pressa, o anime é a melhor escolha pra você, sem dúvida. Vamos lá, o Agiton37 acha que o pirata com tapa-olho pode ser Joy Boy no final da série? Pra quem não está familiarizado com isso, galera, meados de 2007, o Oda fez essa arte aí. E ele acabou dizendo que ele queria desenhar um jovem que chegaria ao ponto de ser um pirata realmente que usa um tapa-olho. Porque ele acha o tapa-olho pra um pirata no mundo de One Piece o ápice, sabe? O apogeu de realmente ser um pirata. E por isso que ele nunca desenhou nenhum pirata com tapa-olho dentro da série. Ele acabou dizendo que quando um pirata com tapa-olho surgisse, One Piece estava no seu final. Como ele disse essas palavras, ficou um tanto quanto Oda. Ele desenhou, né? O Luffy seria esse pirata com tapa-olho, que eu acho que é a principal aposta que pode vir a acontecer. O Barba Negra já foi desenhado nos seus rascunhos originais com tapa-olho também. Porém, agora tem essa nova figura, o capitão do navio negro, que pode ser o tal pirata com tapa-olho. Uma verdadeira lenda à espreita. Porque assim, não necessariamente o Oda precisa manter algo que ele disse há 85 anos atrás. Ele não precisa colocar o Luffy pra ser o pirata com tapa-olho. Mas ele pode representar que a sua série está no final, inserindo essa lenda à espreita com tapa-olho. O que eu acho que seria muito legal se esse capitão do navio pirata for um personagem novo, alguém já conhecido. Mas que tenha o tapa-olho. Se surgir o tapa-olho nesse pirata, que eu gosto, eu acho que vai acontecer. Pode anotar, vai acontecer. É o cara que está com o crocos e ele tem um tapa-olho também. A série está no final. Pode ser o Joy Boy? Pode. Segundo o Oda, inclusive, seria o próprio Luffy, já meio que confirmado, sendo esse pirata. De repente ele mudou de ideia e quer nos surpreender. Coloca barba negra ou coloca essa outra figura misteriosa. Tá bom? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, uma bênção especial de São Canelas. Você vai, a partir de hoje, se tornar um pássaro. Vai realizar o seu sonho de ser mais livre e poder voar por aí. Esquece de deixar suas perguntas. Gostou desse vídeo? Também deixe o like. Até a próxima, meus amigos. Muito obrigado por assistir. Valeu. Fui. Tchau.